Se você tem um problema Falta de água e pão Seja qual for o problema O Senhor tem solução Deus resolve o teu problema Deus resolve o teu problema Na terra, no mar e no céu Nunca houve, não há problema pra Deus Deus resolve o teu problema Deus resolve o teu problema Na terra, no mar e no céu Nunca houve, não há problema pra Deus Se anudei seu problema E falta veste em seu lar Se já não tem uma casa Onde a cabeça pousa Se você é perseguido E maltratado até Se está desempregado Deus cuida bem de você Deus resolve o teu problema Deus resolve o teu problema Na terra, na terra, no mar e no céu Nunca houve, não há problema pra Deus Deus resolve o teu problema Deus resolve o teu problema Na terra, no mar e no céu Nunca houve, não há problema pra Deus Se o teu problema é falta de união Saiba que Deus não opera Onde há separação Vamos unir nossa força Para a batalha, na terra, na terra, no mar e no céu Nunca houve, não há problema pra Deus Deus resolve o teu problema Deus resolve o teu problema Na terra, no mar e no céu